Olha, moradores da Rua das Pedras, no povoado Pedra Branca, em Laranjeiras, estão na bronca. Um motivo muito parecido com o que a gente viu aqui em Aracaju. Eles pedem a pavimentação. Solta aí essa bronca, vá. Isso é uma rua, é um país desse jeito. Não tem condições. Quer dizer, aí não tem suspensão de carro que aguente. Quer dizer, não é porque eu não tenho um carro que vou dizer que a rua tá boa, não. Tem que... Oxi, rapaz. Tá aí a reclamação do pessoal aqui do povoado Pedra Branca. Rua das Pedras. Então, a Rua de Omar Francisco dos Santos. De Osmar Francisco dos Santos. Então, a Rua de Omar Francisco dos Santos, tá aí a preocupação dos moradores. Vou mostrar aqui como é a situação. Situação é essa aí. Então, peço às autoridades aí, ao Ministério Público, que fiscalizem. O papel do Ministério Público é isso, fiscalizar, pra que essas coisas não venham a acontecer. Quem tá sofrendo é a população. E sofre, e sofre muito. Aí, a Rua da Lama, né? Porque considerar isso aí sendo uma rua, pelo amor de Deus, vai muita cara de pau, tá? A Secretaria de Comunicação de Laranjeiras informou que já foi realizada uma licitação para a contratação de uma empresa para realizar o recapiamento de toda a malha viária do município. Ainda segundo a SECOM, a estrada do povoado Camaratuba já foi recapiada. E no início do próximo mês, outros povoados terão seus acessos recapiados. Estaremos acompanhando. Viu, doutor? Pra ver se o direito do povo é respeitado, viu?